A.D. Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Aleluia! Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Todos que estão aí na sua casa nessa tarde tão abençoada. Os irmãos que estão aqui podem se assentar, né? Em nome de Jesus. Pastor Flávio Pena, a impressão que eu tenho daqui de cima é que a igreja está lotada de gente. Eu sei que tem muita gente em casa agora acompanhando essa transmissão. E eu quero louvar a Deus pela minha igreja, né? Ministério de Perus, que está completando 73 anos. O CONAMP por este congresso abençoado. A todos que estão na liderança deste congresso, o pastor Orlando, o pastor Flávio, o pastor Fernando. Que Deus abençoe. E eu louvo ao Senhor porque a igreja não para. E a igreja não parou. Eu louvo a Deus porque o povo de Deus continua caminhando. Estamos numa pandemia no mundo inteiro. Mas a igreja continua caminhando, continua produzindo, continua frutificando. E o evangelho de Cristo continua sendo pregado. Aleluia. Eu quero deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos. Só para não ficar nas minhas palavras. Eu louvo a Deus também pela banda que está me acompanhando aqui. Tem um pastor ali da sede do Belém. É tão humilde. É pastor, mas está ali com a guitarra. Tem outro pastor ali na bateria que Deus abençoe. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado aí na sua casa. Salmos de número 18. Primeiro versículo. Eu te amo, ó Deus. Senhor meu. De toda a minha força. O Senhor é a minha rocha. A minha sentinela e o meu libertador. O meu refúgio, o meu escudo, a minha salvação e o meu baluarte. Em tempos de crise, em tempos difíceis, se alimente da palavra do Senhor. Assista essa transmissão, compartilha com alguém que precisa de Jesus. Talvez você está aí na sua casa, está depressivo, está triste, está aflito, está deprimido. Essa transmissão vai chegar aí na sua casa como canal de bênção. Nós não estamos aqui passando tempo. Eu não saí da minha casa, nem os pastores que estão aqui, nem os missionários que estão aqui. Nem a equipe que está no som, que está na mídia da igreja. Para passar tempo ou para ser número. É o nome do Senhor Jesus que está sendo glorificado e vai te abençoar aí na sua casa. Porque haverá um tempo, pastor, em que o povo vai sentir falta dos crentes aqui na terra. Hoje ninguém quer aceitar o evangelho. Hoje o crente é apontado. Hoje querem nos parar. Mas vai haver um tempo em que este mundo vai ficar só. Porque Jesus está voltando. A lába, caraba, cheia. E Ele só está voltando porque Ele precisa te buscar. Receba o abraço do Espírito Santo aí na sua casa, nessa tarde, no nome de Jesus. Alguém um dia vai perguntar assim, ó. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo que não se vê nenhum irmão? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Francião Muito em breve vai sair uma notícia Onde um povo que desapareceu Escute isso Era um povo muito humilde Que aqui tanto sofreu Aquele povo era O povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Alguém com voz de lamento Onde está essa igreja que vai ficar vazio? Porque isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra Pra Francião Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac Abraão e serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com amor Com as bocas e minhas mãos Lá verei meu pai Lá verei meu pai Mãe com voz de lamento Lá verei meu pai Lá verei meu pai O meu pai Lá verei Isaac Abraão, o seu ente querido, esterei A seu irmão, lá verei Meu Jesus, com as mãos João viu, mas também iremos ver Nenhuma beleza aqui nesse mundo se compara com aquilo que Deus tem preparado pra mim e pra você A gente viaja por aí, vê tanta coisa bonita Mas nada disso enchia e ofusca a beleza daquele lugar em que os salvos irão morar Jesus está voltando em igreja e eu preciso dizer isso aqui nessa tarde Está faltando tão pouco pra Ele vir te buscar João viu milhares e milhares de anjos Que voava ao redor do trono Que voava ao redor do trono Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade Mas João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Levante as suas mãos aí na tua casa Onde você estiver Se você quer se entregar a Jesus agora Aproveita agora Aceita Ele na tua vida Receba Ele pra transformar a tua vida A tua casa A tua família Porque existe uma morada preparada pra você Existe um lugar onde não haverá choro Onde não haverá dor Onde não haverá luto Onde não haverá pandemia A lavaca, a caramba e a cheia Não era um sonho Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz às igrejas Precisamos dizer Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu beija Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Se você tem ouvido ouça O que o Espírito diz às igrejas Mas Jesus Cristo está voltando A lavaca, a caramba e a soreléia E me raçodeia aqui Em casa só eu sou crente Da minha família inteira O pastor Flávio Pena conheceu meu pai Que faleceu duas semanas antes Daquele culto que o Senhor pregou A minha família mora toda na Europa Eu tenho um irmão que mora no Brasil E a minha mãe E eu passei um tempo na Europa fazendo missões Deus me levou para oito países Para cantar e para pregar a palavra Pregar Imagina pastor Que responsabilidade né Mas missão é exatamente isso Pastor Deus ele pega aquela pessoa Que é improvável Derrama um som dele E capacita Para pregar a palavra de Deus Porque com Deus não tem essa Igual o homem Porque o homem ele escolhe Sabe Essa vai cantar Mas essa não Esse vai Mas esse não Mas o meu Deus Ele conhece o coração Que é voltado a ele E ele capacita E eu quero contar um testemunho Muito rápido aqui Que eu sei que vai edificar Quem está do outro lado A banda segura só um pouquinho tá E eu fui na Suíça Passei um tempo na Suíça Ministrando Fui lendo a Bíblia E falava Jesus me ensina né Vai me dando sabedoria aí E um culto em que eu ministrei A palavra Do meu jeito Tinha uma macumbeira Da Umbanda De um candomblé Há mais de dez anos E eu disse naquele culto Que eu tinha uma filha Que era aleijada E hoje andava Eu comecei a dizer As maravilhas de Deus E comecei a contar Aquilo que eu passava E comecei a falar Sobre a passagem De Marta e Maria Quando Jesus chegou Na casa de Marta E Maria com o coração Quebrantado Foi aos pés de Jesus E comecei a dizer Ali naquele culto Pastor Priorizem a presença De Deus na sua vida Priorizem a unção De Deus Caminhe com Deus Se você caminhar com Deus Ele vai transformar A tua história E na hora Que eu estava ministrando Logo o Espírito Santo Falou Vai até ela E eu saí do altar E fui até ela E eu não entendi aquilo Pastor Quando acabou o culto Antes de acabar o culto Ela disse assim Eu preciso aceitar Jesus Antes do apelo Pastor disse Peraí que eu vou fazer o apelo A Europa Vocês vejam São pequenas Tinha umas 60 pessoas No culto E ela disse Não, mas eu quero aceitar Jesus Agora E ela foi chorando E eu abracei ela E ela disse assim Eu preciso falar O pastor falou Mas você já quer falar? Você acabou de... Calmei Ela falou Não, eu preciso falar Ela disse Há 10 anos Eu estou num candomblé Mas hoje eu quero aceitar Esse Deus Porque o que eu senti aqui Há 10 anos Eu não consigo sentir E Deus tomou a igreja Na Suíça De uma maneira tão grande Que as pessoas começaram A ser renovadas Eu comecei a sapatear Eu comecei a sentir Uma graça Uma autoridade De Deus Nós não podemos mais perder tempo não Irmão Canta do teu jeito Fala do teu jeito Deixa Deus te usar Porque Ele se responsabiliza Postei no Facebook Ela compartilhou Tá crente até hoje Largou tudo que tinha Aquelas roupas Os trabalhos de vudu Que ela fazia Ei Deus vai te usar Nessa última geração Deus está levantando Uma geração ousada Uma geração Que vai se despertar Para o chamado Uma geração Que vai cantar Que vai pregar Que vai fazer E Deus vai operar Deus vai salvar Deus vai sacudir Aonde Ele te levar Ele vai na frente E você vai fazer a diferença Desperta a igreja Do século XXI Acordem desse Sono espiritual Não é hora de se calar É hora de orientarmos A todos que Jesus Está voltando O tempo é pouco Muito pouco Preguem mesmo Cantem mesmo Espalhem para todo mundo Que Jesus vem aí É hora de levantarmos A bandeira Do Evangelho de Cristo Na terra Desperta tu que dormes Levanta-te Entre os mortos E Cristo Te esclarecerá Escute esse hino Que eu fiz Deus que me deu Escute isso Eu sou Deus Que te amo Te sustento Te abraço Igreja Eu vou vir Te buscar Eu vou cumprir A promessa Da grande morada E a hora Já é chegada Que no meu lar Você vai morar Desperta Desperta igreja Desperta Desperta Obreiros Desperta Pastor Desperta Mocidade Desperta Circo de oração Desperta Adolescente Jesus Jesus voltando Está Canta Mesmo Prega Mesmo Evangelize Escolha Pra todo mundo Que a vontade É real E que a igreja Muito em breve Ele vai buscar Desperta Desperta Igreja Desperta Obreiros Desperta Pastor Desperta Mocidade Desperta Nação Brasileira Desperta Brasil Jesus Voltando Está Canta Mesmo Prega Mesmo Evangelize Escolha Pra todo mundo Que a vontade Dele É real E que a igreja Ele vai Arrebatar Desperta Igreja Glória a Deus Desperta Igreja AD Perus Desde 1947 Abençoando O Brasil